A defesa da vítima se reagiu de forma natural às declarações do Felipe durante esse depoimento na Delegacia de Homicídios, que durou duas horas e relatou ali em seis páginas tudo o que ele pensava a respeito desse relacionamento. E eu tô aqui então com o advogado, desculpa, o doutor Emanuel Rodrigues, que vai conversar com a gente a respeito do que ele falou para o delegado. Vocês reagiram então de forma natural a essas declarações. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite, pessoal de casa. Natural. Hoje em dia é muito comum, como eu já disse em algumas outras oportunidades, uma estratégia defensiva para tentar subverter a lógica dos fatos e imputar à vítima a responsabilidade das consequências dos atos que foram escolhidos pelo próprio investigado. Então, isso em momento oportuno vai ser esclarecido e tenho certeza que as verdades virão pelas testemunhas, pelas partes que presenciaram tanto o relacionamento quanto os fatos que circundaram a morte do senhor João. E fatalmente a verdade vai ser posta no processo para que seja tudo definido. A todo momento ele desqualificou a namorada, a Yanka, nesse depoimento. E o caso provocou uma comoção muito grande na população. Seria uma estratégia para reverter a história, para as pessoas ficarem com dó, digamos assim, dele? Certamente. Assim, a forma como a defesa decide realizar a sua defesa não necessariamente influencia nos fatos e a defesa da família tenha plena consciência, plena confiança de que as testemunhas no momento em que forem ouvidas e elucidarem os fatos vão contar a realidade do que acontecia no relacionamento e que essa abusividade que ele indicou em relação a ela, em verdade, era causada tão único somente por ele. Inclusive tem pontos interessantes e importantes que ele assume a autoria, não tem como negar diante das imagens, mas tem dois outros fatos, que seria o policial que o ajudou a ter essas informações e do farmacêutico da farmácia da vítima que estaria fornecendo medicamento a mando da Yanka para ele. São pontos também que vão ser investigados? Com toda certeza. A partir do momento que ele faz um apontamento desse e tamanha a gravidade do apontamento, principalmente, ele tem que fazer prova do que está falando. Então, se alegava que ela apresentou medicamentos, primeiro ele tem que comprovar isso. Em segundo ponto, ele até envolve um terceiro na situação. Com certeza isso vai ser apurado, essa pessoa será ouvida e em momento oportuno o fato vai ser esclarecido. Outro detalhe, dentro do carro, aquelas imagens que circularam pela internet dele fazendo aquelas ameaças, ele disse que estava ali sobre o efeito de medicamentos e foi depois de uma discussão. O que a Yanka falou para o senhor? Eles realmente tinham essa relação conturbada? Na verdade, a relação dos dois era conturbada por conta das atitudes dele. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro. Em segundo ponto, a situação específica em que ele narra a do carro, ele fez com que uma criança de 4 anos de idade presenciasse disparos de arma de fogo na área externa do veículo, além de causar na criança o susto, ainda gerou na mãe o medo, primeiro, de traumatizar o próprio filho e, em segundo ponto, de expor ele ao risco dos disparos que foram dados naquele momento. Então, esse ponto, com certeza, é de notório conhecimento, que ainda vai ser explicado pela própria Yanka perante o Poder Judiciário e também ele vai ter a oportunidade de esclarecer quem estava naquele momento, o que foi feito naquele momento, mas, principalmente, qual o motivo que desencadeou aquela discussão dentro do carro. Tem outros pontos que podem ser questionados pela defesa e que serão também confrontados? Com toda certeza. Existem elementos que a defesa da família ainda não fez chegar ao inquérito inicial, mas faremos em momento oportuno e adianta-se. Esse caso, ele, na verdade, nós estamos discutindo o relacionamento dos dois, tentando subverter a lógica de uma vítima e esquecendo, sobretudo, e isso me parece muito nítido na intenção defensiva do Felipe, é que perdemos um pai de família, uma pessoa que sustentava toda uma casa, possuía duas filhas, netos, familiares, e coloca-se uma nuvem de fumaça em cima de um homicídio, um crime grave, como pode ser visto nitidamente nas imagens que ocasionaram a morte do Sr. João, enquanto, na verdade, a gente devia estar discutindo o homicídio, a gente está aqui discutindo o relacionamento.